Olá, sou o mestre Paulo Buquerque, fundador do combate, e vamos falar sobre o treinamento online. Dois anos atrás a gente começou a testar o treinamento online, então os alunos se inscreveu, mandava vídeos, eles mandavam de volta corrigido, eu tentava ver o que estava errado para poder comentar, às vezes eu fazia outro vídeo, esses vídeos foram se acumulando, então por exemplo, só a branca tem 91 vídeos, só a branca, bem detalhados falando cada detalhe, tudo tem um arquivo grande, de todos esses detalhes, nada é perdido, na verdade tem mais detalhes do que você vai fazer na aula e vai poder rever o vídeo também. E como é que a gente pode saber que essa realidade foi realmente uma coisa real, assim, palpável, uma coisa palpável? Bem, o Charlie, o Charlie Amada veio do Acre, depois fez o treinamento online, fez treinamento intensivo com a gente, fez exame e em breve vai estar dando aula no Acre. Fez exame como qualquer um, qualquer resultado. As pessoas podem até, ah não, não sei o que e tal, será que é certo, será que não? Olha só, tem faculdade de Direito, tem faculdade de Educação Física, tem faculdade de Engenharia online, essa é uma realidade que a gente tem que ver. E não deve ser mais difícil, por exemplo, você aprender a se defender do que uma faculdade de Engenharia. Óbvio que não pode ser. Se alguém disser para você que é, ele é louco, porque não pode ser assim tão difícil. Então veja bem, o que nós fazemos? Nós temos o treinamento online normal, o aluno faz a checagem, se ele não se interessar em dar aula, ele vai continuar aprendendo até ter toda a informação para a preta. Se ele quiser dar aula mesmo, ele vai fazer exames presenciais e todo o resto, no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, qualquer ponto que tenha combato, onde tem um gradado acima de vermelho, diamantina, e aí ele vai poder evoluir e levar o combato, ser nosso representante na cidade dele. Então é assim que a gente está trabalhando. O bom é que você tem registro de todos os vídeos que eu coloco e todos os vídeos que você coloca. Você consegue ver a sua evolução. O que é exigido? Bom, obviamente é exigido que você tenha preparo físico, que você tenha vontade de aprender, não precisa ser um atleta, e é exigido que você tenha no mínimo um parceiro. O ideal é que você tenha alguns parceiros. Pode ser seu filho, seu irmão, seu primo, seus amigos, seu grupo de estudo da igreja, da sinagoga, formar um grupo de treinamento. Você tem uma turma. Com essa turma você vai poder trocar com um monte de gente, evoluir, e o preço do custo não sai mais barato, porque você vai diluir entre essas pessoas. Então essa é uma nova modalidade de treinamento, uma nova forma que o combato tem de levar segurança e defesa pessoal, que é a ideia toda de ciência de proteção, para o Brasil inteiro. Talvez para Portugal, para outros países de língua portuguesa. nós já estamos em New Jersey, nos Estados Unidos, e é engraçado que nós não conquistamos todos os lugares do Brasil ainda. Então para isso, tem essa possibilidade de treinamento online. Eu conto com você, para começar a pensar em como você tornar esse nosso representante, ter um contrato de exclusividade, adquirindo esse treinamento online. Obrigado. 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 Obrigado.